Olá galerinha, hoje eu estou aqui no Jardim do Rio, no Jardim do Calando E hoje eu vou brincar um pouquinho, eba, então galera já vai deixar o seu like chegando ao meu canal E também não se esqueça de ativar o vídeo da notificação, pra não perder nenhuma novidade, porque está super legal Então bora lá! Galerinha, eu estou aqui no Tóquio da Live Incundente Oi gente! Que faz o DPA, que faz o DPA E o Pedro tem um recadinho pra vocês Isso ai gente, nas férias no meio do ano, entre julho e julho, vai estrear o filme do DPA Que faz o DPA? Vem todo mundo junto pro cinema hein Muito ruim hein Eu acho que aqui não é lugar de pular não hein Duda Não, pra casa não Não tem... Você tá afogado ai, Duda? Tá afogado ai, Duda? Vai, cara, vai, fica com medo não, não machuca não Galerinha, eu acabei de encontrar a Maria Luiza aqui no encontrinho da live Tchau, Maria Luiza, tchau, a Camille também, a Camille também Mille, você não sabe o que tu tá perdendo Tchau, tchau Tchau, tchau Então galerinha, foi esse o vídeo, espero que tenham deixado Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau